Então, gatonas, nós estamos aqui em Garuaru, na feira. Parece que o marido finalmente conseguiu o moletom dele, um valor de R$40,00, que é super barato, porque o jogo pessoal era R$180,00. Como vocês estão vendo, tem vestido de R$46,00, R$40,00, tudo na renda. Depois eu converso com vocês. Beijos! R$40,00, R$30,00, R$35,00, todos esses populares, agora só vendem tudo a dinheiro. Não traga cartão, porque você não compra nada aqui na feira de Garuaru. Só no Shopping ou na loja, é que você consegue comprar o cartão de crédito. E aí, já, 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 já. Tanto mais um negócio do mercado aqui. Tanto um negócio pra vocês, bem variado, tudo que é de roupa, vai sair de bebê até o adulto. E aí Gente, nós ainda estamos aqui na Feira do Carbaro Mas na verdade Nós preferimos as lojas Porque andar dentro da feira É para quem tem mais habilidade É mais acostumado Quem realmente vem para comprar Para vender Mas os preços realmente são maravilhosos Nós estamos aqui na loja de boné Porque Meu marido adora boné O maridinho adora boné E aí nós vamos comprar um Ele está lá dentro já fazendo pagamento Dos boné Então era isso que eu queria mostrar para vocês E depois Eu gravo mais um pouquinho Beijos Então Gatoja Aqui mais outro pedaço Da Feira do Carbaro Eu só estou gravando Mas eu tenho muito medo Porque muitas As meninas ficam sempre perguntando Quando eu venho os preços Como é aqui Porque para quando Se vier visitar aqui Carbaro Ter noção do que realmente Como é o preço Como são as lojas Ok? Até breve Gente Aqui é a outra parte Da Feira do Caruari Aqui são as lojinhas Mas realmente aqui desse lado É mais tecido Aviamentos Certo? Lanchonetes Agora o pessoal A gente vai para casa Eu comprei cada Coisinha linda Para decorar o meu Cantinho de gravação Comprei aquelas mantas Com traço E comprei aquelas Meia pédula Porque lá em São Peixão 150 Eu comprei aqui Meio quilo Por uns 5 reais E as mantas Meio metro É 16 reais Comprei logo 2 Porque vai ficar longe Para o quarto Tá? Beijo E até breve Olá Gatones e Gatões Bem, agora chegamos aqui No Shopping Caduaru Já estamos aqui na Praça de Alimentação Certo? Vamos almoçar agora Nós tomamos café logo cedo Cedo demais Tá gostando Tá gostando Não, né? Tá horrorosa Muito muito quer sair Bem, mas tarde Vamos mostrar mais alguma coisa Para vocês Até breve Bom dia Gatonas e Gatões Hoje Terça-feira Ainda continua aqui em Caruaru venho agora para o Polo de Caruaru e esperando que abra eu já venho aqui em um supermercado grande, só assim eu vou comprar mais confeitinho, aquele negócio do juba para colocar nos, como é que se chama, nas mamadeirinhas, naquelas lembrancinhas de maternidade, é um supermercado enorme, lá na minha cidade tem também, mas como o Polo sobe às 10 horas, o maridinho está ali fazendo pagamento, o maridinho é um amor né gente, e aí nós vamos aproveitarmos e entramos aqui para comprar, coisa para netinha e netinho, beijo até mais tarde, o maridinho vem ali morto e feliz, bye bye. Olá Gatones e Gatones, estamos aqui no Polo de Caruaru, já finalizando nossa viagem, e daqui ao próximo destino, tudo em que seja João Pessoa, aqui é uma área de lazer para crianças, trocos, praça de alimentação ali do outro lado, e é isso, aqui já são roupas mais, bem feitas, e agora aqui, todas vendem no cartão de crédito, caso você não tenha, tem que precisar de dinheiro, aqui na tem também agências bancárias também, e aí e aí e aí Obrigado por assistir.